Bora pra análise sem spoilers do filme Downtown Navy 2, Uma Nova Era. E esse é o novo filme da Universal Pictures, que estreia agora dia 28 de abril nos cinemas. Inclusive, a gente queria agradecer aqui o convite pra gente assistir esse filme antes do lançamento dele nos cinemas e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva em todas as nossas redes sociais. A gente tem Instagram Budagnerd, Discord Budagnerd. Bora que te bora se inscrever em todas as redes. E lembrar que vocês podem também ser membros do canal, contribuindo financeiramente pro canal e ainda tendo acesso a benefícios exclusivos aqui do Budagnerd. E esse aqui é o segundo filme da franquia da Antoneibe. Os dois filmes, eles foram inspirados na série, que foi uma febre. É, inclusive a série rodou ali de 2010 a 2015 e o filme anterior foi de 2019. E aqui nesse filme, um estúdio de Hollywood faz uma proposta pra rodar um filme ali no castelo da Antoneibe. E a gente vê aqueles americanos chegando no castelo e aquele conflito, assim, de costumes, de modos ali entre os ingleses e os americanos. É, vocês imaginem a treta que vai dar. E ao mesmo tempo a gente tem um outro conflito separado, que é uma parte da família viajando pro sul da França pra averiguar ali a história de uma herança ali, por que que a Lady Violet herdou uma mansão ali no sul da França. Então a gente tem esses dois conflitos separados que a gente acompanha ao longo do filme. E eu já começo dizendo aqui que pra quem é fã da série, pra quem é fã do primeiro filme, pra quem ama aquela família, aqueles empregados que trabalham na casa, naquele castelo, vai se emocionar demais ver todos aqueles personagens reunidos de novo aqui pra uma nova aventura. Ó, e até a galera que não curtiu tanto ou não acompanhou tanto o Downtonibe, eu acho que vai curtir bastante essa história aqui, porque a história, ela dedica um bom tempo pros personagens, cada personagem é desenvolvido com carinho ali, então cada um tem um espaço pra brilhar ali, seja a deslumbrada, o cara que é rabugento, a gente tem tudo que é personagem aqui, e a gente gosta demais de acompanhar eles, né? E tudo isso com aquele humor tipicamente inglês, bem ácido, bem crítico, mas no fundo tem um toque de carinho ali. É, a gente vê aqui um recorte temporal da família, em que aqui a gente vê o tempo passando, né? A família se consolidando, os casamentos ali se consolidando, as responsabilidades dos mais velhos passando pros mais novos, né? Então a gente acompanha muito essa evolução da família. É, o filme ele procura trabalhar muito bem, assim, toda essa questão da passagem do tempo e as consequências que ele traz, né? É, o ciclo da vida acontecendo, só que aqui com os personagens que a gente gosta tanto. E aqui tu vai sentir um misto, assim, de alegria, de tristeza, misturado ali com nostalgia, tu vai te pegar rindo bastante e provavelmente chorando um outro tanto. É, o filme ele foca bastante nessa temática da aristocracia clássica inglesa ali, das pessoas riquíssimas, mas a gente vê muito mais do que isso, a gente vê os seres humanos por trás daquelas posições na sociedade, e isso que eu acho que o filme e a série trabalham muito bem. O filme ele tenta mexer ali numa estrutura ali que era tradicional da época, em assuntos que eram muito tabus ali da época, mas ainda traz de uma maneira bem velada, bem discreta, então assim, não consegue aprofundar muito e traz assim de uma forma que tu vê que é sutil. É, agora outro aspecto que o filme trabalha muito bem também é o choque cultural. Entre os costumes dos ingleses e dos americanos ali, inclusive dá alguma margem ali pra gente dar boas risadas durante o filme, tem algumas cenas hilárias ali de conflito cultural entre os dois lados, né? O filme aborda também ali aquela passagem de filme mudo pra filme falado ali de Hollywood, que é uma época muito interessante, assim, a gente vê realmente os bastidores de uma produção de um filme, com a galera bem insegura, pensando será que vai se sair bem, será que não? Então essa parte daí eu gosto muito de filmes que trazem essa pegada de bastidores de Hollywood. É, inclusive pra quem curte a história do cinema, um filme que aborda também esse momento do cinema, da transição do filme mudo pro filme falado, que é um filme sensacional, é o Cantando na Chuva, é um musical, mas a gente vê bastante o conflito que surgiu justamente com essa transição no cinema. Tem cenas aqui nesse filme que inclusive parece uma homenagem ao Cantando na Chuva, porque a gente vê muito humor nessa transição ali realmente da história do cinema. É, o diretor aqui é o Simon Curtis, que ele já dirigiu, por exemplo, A Dama Dourada e Os Sete Dias com Marilyn. O roteiro e a produção são do Julian Fellows, que também fez o roteiro da série da HBO, que é a Idade Dourada. É, e a fotografia aqui eu acho que a gente tem que falar que é um dos pontos altos, aqui valoriza bastante aqueles takes dos lugares extremamente elegantes, a gente realmente viaja naquele lugar de riqueza com a aristocracia inglesa, a fotografia aqui é um dos pontos fortes pra mim. Outro ponto também que assim fica tudo num conjunto é o design de produção, a gente vê cada detalhe daquele castelo, assim, as mesas, as louças, a gente vê, assim, cada material utilizado pelo filme dando aquele ar de riqueza do filme mesmo. É, e o figurino também, né, que a gente vê ali de cara já pelo figurino, por exemplo, quem são os ingleses e quem são os americanos pelo visual deles, pelas roupas que eles estão usando, pela maquiagem ali, pelo cabelo, tudo isso é muito bem trabalhado, tecnicamente o filme é muito bom nesse aspecto. As atuações seguem aquele padrão excelente da franquia, a gente tem, assim, vários atores que estavam tanto na série quanto no filme, então a gente segue um padrão maravilhoso de atuação. Agora, com destaque aqui sempre pra Maggie Smith, que faz a Lady Violet, que ela dá um show ali à parte, né? E esse é um filme que, pra quem gosta desse assunto, assim, de alta aristocracia inglesa, de gente rica, de costumes de época, vai curtir demais. E a gente acompanhar aqui gerações e gerações dessa família se desenvolvendo ali, vivendo as suas vidas, isso eu acho espetacular. Agora, um ponto que a gente pode criticar, assim, é que o filme, ele é bem imprevisível, ele segue, assim, um caminho que tu já imagina desde o minuto 1, ali, como é que ele vai se seguir. E a situação, o problema, ela não é profundo o suficiente pra, assim, fazer a gente realmente mergulhar no problema do filme. É, ainda assim, é um filme muito gostoso de assistir, a gente se diverte ali com aquele humor ácido, aquelas situações cotidianas da família que são muito gostosas de assistir, né? Então a nossa nota pro filme Downton Abbey 2, Uma Nova Era, é 4. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!